Olá, Felipe Lucas aqui, você está na Uzitec, use a tecnologia, 5 celulares mais inovativos que eu já achei nessa última década, 5 celulares, uma lista assim impecável dos melhores celulares que eu já vi na minha vida, tecnologias que quando eu lançou, fiquei babando para ter essa tecnologia também, confere aí, 5 celulares mais inovativos. E aí, na sua lista Galaxy Fold da Samsung, esse Galaxy Fold da Samsung, ele trouxe uma proposta bastante inovadora quando ele foi lançado, de ser duas telas, né, um celular dobrável, como seria um celular dobrável se um celular é de plástico, de vidro ou de ilumínio, mas fizeram uma tela que seja um pouco mais maleável a ponto de se dobrar ao meio, Então, você fica com ele fechado, se você quiser, você pode usar a tela da frente, como você pode ver aí, se você quiser ter uma ampliação da sua tela, você aperta em algum outro lugar, você pode digitar ali, na hora que você vai abrir, olha só, você tem uma segunda tela, nessa segunda tela você expande, às vezes você está precisando, por exemplo, de utilizar o YouTube e mandar mensagem ao mesmo tempo, vai ser a primeira vez que você vai conseguir fazer isso, você vê na metade da tela no YouTube, na segunda metade da tela o WhatsApp, Existem aí várias combinações de aplicativos, várias combinações de novas funcionalidades que você vai ter usando duas telas, parece legal, né, eu achei muito interessante quando foi lançado, bastante revolucionário, caríssimo, fora dos padrões, coisa de multimelhorário, mas está aí, Galaxy Samsung Fold. Mi Mix Alpha, o celular da Xiaomi, produzido da China, é um celular que tem um conceito diferenciado, eu achei ele bastante revolucionário, porque é pela primeira vez, você não vai ver agora, porque por enquanto é só um comercial chato, mas mais para o finalzinho ele vai te mostrar que ele é um celular completamente tela, ele tem apenas uma leve barra para poder ter aí sua câmera, mas é um celular que você consegue ver aí dos seus, todos os seus cantos, então cada canto tem uma funcionalidade, você está na parte da frente, você utiliza o celular do jeito que você quiser, se você quiser virar ao contrário, né, virar de costas, você consegue também ter uma outra visão, ou então você consegue ver nas laterais, você consegue ter funcionalidades, é um celular bastante caro também, é um celular conceito, ele não vai ser produzido em larga escala, mas mostra aí o poder que celulares chineses, que também não são ruins, nunca foram ruins, de ter aí propostas bastante significativas no mercado de tecnologia, olha lá, um celular que é curvado, tem uma experiência que diz que é de 4D, você tem aí uma borda, essa borda se completa do outro lado, que traz toda a volta, só uma barrinha fina e simples, tá vendo, é realmente um celular, talvez se você tem uma tela com um papel de parede, você consegue ver ele com toda a sua curva, bonito, né, legal, eu gostei bastante desse celular, próximo da lista, Sony Xperia Z5, mas o Z5 Premium, por que que ele foi revolucionário? Na época eu tinha o Z3, então já estava já no Z5, né, aquela história de comprar os mais antigos para ficar mais barato, o que me bastou chamando a atenção é porque ele foi o primeiro celular com a tela C em 4K, e não filmagem em 4K, que isso já existia há muito mais tempo, mas a tela em si, a tela que você visualiza, ela é feita em 4K, isso me impressionou bastante, por ser o primeiro celular a atingir essa marca, e que traz aí a possibilidade de ver conteúdos em 4K na telinha do seu celular, trouxe bastante polêmica, afinal, assistir algo em alta resolução num dispositivo pequeno não parece ser grande coisa não, afinal, a tela é tão pequena que 4K não faria a menor diferença, estudos dizem que mais ou menos aí com 55 polegadas para cima, que faz bastante diferença dependendo da distância onde você está usando. Celulares da Sony, hoje que não estão no Brasil, você não consegue comprar nenhum outro, porque eles já saíram do Brasil, mas Sony X5 Premium, celular com 4K de primeira qualidade. Proximo na lista, olha só, Samsung Galaxy S6 Edge, quando lançou o S5, ok, o pessoal já sabia já o que esperar, mas não o que esperar do um S6 Edge, porque olha só, tela curvadinha ali no canto, é, eu tenho o Galaxy S7 Edge, esse é o 6, então foi uma revolução, falei, nossa, que coisa sensacional, você ter aí um pedacinho de tela curvada, você pode fazer essa tela curvada e aí você consegue fazer várias coisas, às vezes com o seu celular desligado você consegue, por exemplo, olha só, ver as notificações que estão ali, ou então você passa o dedo ali, ele abre umas ferramentas, ou então quando você está utilizando o celular, você consegue arrastar para o lado da bordinha para dentro, você abre uma série de outras aplicações, olha lá, por exemplo, arrasta para o lado, aparecem lá os contatos, no S7 você tem esses contatinhos, tem programas, tem muito mais coisas para você poder fazer e traz uma ideia de ser mais premium, no sentido de que essas bordas Edge, elas são feitas até hoje nos novos celulares da Samsung, então foi bastante inovador na época, por causa dessa bordinha, parecia que realmente ele não acaba o celular, ele fica como se fosse um display infinito, que ela chama de hoje em dia, muito bom, foi bastante revolucionário na época que lançou. E por que seria esse celular revolucionário? É um iPhone 1, o iPhone 1 não tem nada de revolucionário, talvez você não conheça a história o suficiente para saber o quão revolucionário é isso, afinal até então não existia celulares de toque, não existiam celulares que faziam nada além de ligação, então o que você consegue fazer de revolucionário aqui, por isso que eu deixei ele último na lista, você consegue ter telefone, você consegue ter filmagem, câmera, você consegue acessar a internet, você consegue acessar o iPod, então você consegue acessar múltiplas coisas ao mesmo tempo dentro de um pequeno celularzinho, então a revolução é que a partir desse celular, todas as outras coisas que você já conhece hoje são feitas em cima dela, eles trouxeram um novo conceito, trouxeram um novo tipo de design, trouxeram um novo tipo de tela, um novo tipo de usabilidade do celular, as coisas mudaram bastante depois disso, tudo por causa de um iPhone, o iPhone sintetizou tudo aquilo que a gente conhece hoje como celular. Gostaram aí? Cinco produtos sensacionais esses de tecnologia, curta, compartilhe, comente, veja aí, talvez está faltando algum produto que eu não tenha colocado, algum celular aí que seja extraordinário, que não esteja na lista, meu link está aqui na descrição aqui do vídeo do meu Instagram para mais conteúdo sobre tecnologia, vejo vocês, até a próxima, hein!